Então mesmo, entendi. Você, se eu não me engano, é o primeiro LGBT negro a ocupar esse cargo de vereador, não é? É, exatamente. E você sente que você faz jus a essa representatividade? Olha, eu acho que depende de um ponto de vista, porque, por exemplo, pra grande parte dos LGBTs hoje, se você não faz parte de um movimento, se você não atua em torno do movimento LGBT, você não está ali lutando em favor da causa. E eu nunca atuei com nenhum movimento LGBT. Mas, por outro lado, eu acredito que o fato de eu ter sido eleito, realizar um trabalho, ser reconhecido por pelo menos uma parcela da sociedade, sendo LGBT, o que eu quero dizer é que o meu exemplo, de alguma forma, eu acredito que ajuda, sim, a combater o preconceito, ajuda a combater a homofobia e ajuda a tirar essa pecha de que a sua orientação sexual, de alguma maneira, influencia a sua carreira profissional. Então eu acredito que, dessa forma, sim, eu estou contribuindo, de alguma forma, pra diminuição desse preconceito. Mas eu mesmo, né, eu diria que eu ainda estou num processo de descobrimento. Porque, por exemplo, quando eu fui eleito em 2016, eu me declarava gay, tinha tido meu primeiro namorado na escola, etc., aquela coisa toda. Depois que eu fui eleito, eu, depois de, sei lá, depois do meu primeiro mandato, os quatro anos, eu me apaixonei pela minha melhor amiga e comecei a namorar uma menina. Então, assim, eu acho que eu também estou em um processo de descobrimento. Eu acho que isso também faz parte, de certa forma, de uma representação LGBT que diga o seguinte, olha, não importa o que eu faça na vida pessoal, eu posso ter um namorado ou uma namorada ou não estar com ninguém, etc. Ou os dois. Ou os dois. O que efetivamente importa é o que eu estou fazendo em prol, aqui no caso, como vereador, da minha cidade. Ou o que eu estou fazendo no meu mandato, né? Quantos projetos eu aprovei, quais foram esses projetos, quantas leis eu revoguei, etc. Até porque a gente já viu muita gente falar pelo meu marido, pelos meus filhos, meu marido estava envolvido em corrupção, os filhos também. Então, assim, não é pelo meu marido e meus filhos que vai salvar a pele de ninguém aqui, né? Eu diria que a maior bandeira que movimentos LGBTs poderiam levantar, e pelo menos essa é a minha tese, é justamente a de que não importa o que nós fazemos na nossa vida privada, desde que isso não esteja contra a lei, desde que eu não esteja fazendo ninguém feliz, desde que isso não atrapalhe efetivamente a minha carreira ou a minha representação. Ah, sim, concordo. É que você falou sobre as causas LGBT, que você tem outro viés, por isso que você saiu do MBL, que você vai investir nessas causas. E mesmo tendo uma namorada, inclusive, você podia estar dentro da sigla, né? No B. Exatamente. Então? Mas eu diria que a minha atuação em torno das bandeiras LGBTs é principalmente a defesa desses direitos por um viés liberal, a defesa do direito à união estável, que já foi concedida pelo STF, mas a defesa também da adoção de crianças por casais do mesmo sexo. Que apesar de ser reconhecida hoje pela nossa legislação, efetivamente ela é muito mais difícil do que no caso de casais heterossexuais. Só que como vereadora ainda... Burocraticamente mais difícil ou socialmente? Você acha que... O que eu quero dizer é assim, se pede mais coisa, se exige mais coisa, ou a aceitação de quem julga ainda dificulta o processo? É, eu diria que é mais socialmente, porque veja, os pré-requisitos oficialmente são os mesmos, mas as avaliações da assistência social, o tempo que o juiz leva para avaliar um pedido de adoção por um casal homossexual, demora infinitamente muito mais tempo do que os casais heterossexuais. Então eu acho que é uma... É realmente uma disputa mais social, né? Uma coisa do debate público. E eu percebi nessa viagem que eu fiz para os Estados Unidos que não é um problema só brasileiro. Nos Estados Unidos, que há muito mais tempo é permitida essa adoção, que há muito mais tempo reconhece essas uniões, em alguns estados é praticamente impossível você ser um casal homossexual e conseguir a adoção de uma criança. Então é um desafio do Ocidente, eu diria, né? Sim, totalmente. É porque no Oriente não pode ter. É, no Oriente não dá. Em alguns países realmente...